Mas naquele momento, tudo saiu dentro de mim. Já não sentia mais nada até hoje. Não sinto mais ódio, não sinto rancor, não sinto nada. Porque recebi a paz que vem de Deus. Aquilo que eu tinha, tudo, saiu dentro de mim. Hoje sou feliz, tenho o Espírito Santo. Ele é o que me guia, ele é o que me orienta. Participe do jejum de Daniel. 21 dias diante da face de Deus.